Marino fica sabendo por jurecer que Vinícius está com Irene. Silvério sente medo ao ser ameaçado por Antônio e acaba perdindo ao barão para armar a fuga do cliente. Vinícius aproveita a ausência de Irene e consegue avisar para Marino onde ele e Danielzinho estão. Anneli decide romper com Nathelzinho e fica com Luíde. Marino surpreende Irene na saída do motel e te dá voz de prisão. Irene se nega a entregar Danielzinho. Caio visita Antônio na cadeia e confronta o pai. Passa-se alguns meses. Silvério avisa a Antônio que está tudo organizado para sua fuga. Cristian conversa com Lucinda ainda em coma no dia do seu aniversário. Marino dá um tempo para Ramiro pensar se aceita o acordo. Anneli pede ajuda a Luíde. Silvia confirma que a arma que estava com Gentil é a mesma usada contra Agatha. Silvia avisa a Marino que eles terão que prender Gentil. Silvia dá voz de prisão a Gentil. Jônatas confessa a Graça que acha que Gentil pode ter matado Agatha. Caio estranha a reação de Petra ao contar que a irmã que Gentil foi preso. Marino manda Silvia investigar o veículo do matador. Ramiro aceita o acordo oferecido por Marino. Petra declara a Irene que viu a mãe matar Agatha. Irene se sente acusada diante da firmeza de Petra. O matador vende seu carro para Tadeu. Ramiro depõe na delegacia. Hélio anuncia internacionalmente o carro de presidente da cooperativa até o retorno de Lucinda. Vinícius avisa a Iraí que recuperou a memória. Kevin conta Petra sobre os crimes cometidos por Irene e afirma que foi a mãe da menina que provocou a morte de Daniel. Irene e Antônio ficam assustados ao verem Vinícius entrando na audiência sobre as terras de Aline. Angelina passa para Marino o endereço da loja onde Irene assume compras das suas joias. Antônio fica descontrolado com a confissão de Vinícius. Luíde é obrigado a contar o que viu na noite da morte de Agatha depois que Anneli não sustenta seu falso alíbe. O joiareiro revela a Silvia que a pulseira achada no local do crime de Agatha foi vendida para Irene. O juiz dá o ganho de causa a Aline. Jurecer tem uma visão e diz que a guerra de Aline ainda não terminou. Marino é estranha quando Graça te conta que Irene esteve na casa de Gentil. Petra revela a Caio que foi Irene quem sabotou o carro e acabou matando o Daniel. Caio fica horrorizado com a revelação de Petra que relata ainda todos os crimes da mãe. A médica avisa Marino que mesmo estando em coma, Lucinda está e será transferida para um quarto. Marino desconfia de que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Antônio fica em choque ao saber dos crimes de Irene contado por Caio e Petra. Antônio expulsa Irene e diz que não quer mais vê-la. Marino manda fazer um retrato falado do matador. Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene para a polícia. Luíde escuta Natelzinho dizer a Anneli que sente que a esposa gosta do italiano. Graça se depara com Irene abraçada a Danielzinho. Graça se apavora com a insistência de Irene em levar Danielzinho. Marino libera Gentil e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa. Jônatas ajuda a namorada a se livrar de Irene e aconselha a Graça a ir para sua casa com o filho. Marino lembra a Silvia e Margaiões que o médico legista detalhou uma supose letal no corpo de Ágatha. Luíde resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pausada. Petra pergunta a Hélio se o fato de Irene ter tirado a vida de Ágatha os impedirá de ficarem juntos. Irene se desfaça com novos vestimentos e acessórios. Irene observa Vinícius e Iraí no rio. Irene fica irritada por não conseguir falar com Vinícius. Vinícius diz a Rodrigo que deseja pagar pelo que fez a Aline. Hélio sugere a Petra que ambos devem dar uma chance para o amor. Petra pede demissão a Antônio. Rodrigo avisa a Vinícius e a jurecer que Irene está foragida da polícia. Irene contrata Guilherme para produzir documentos falsos. Marino descobre que Angelina envenenou Ágatha. Angelina revela a Marino que empurrou Ágatha da escada. Angelina pede perdão a Cário. Magalhões avisa a Marino que prenderam o suspeito de ter atirado em Lucinda. O matador confessa a Marino que foi Antônio que mandou matar Lucinda. Marta dá algo para Ramiro. Vinícius aceita ajudar a Aline e Caio na extração dos diamantes. Caio aconselha Vinícius a tomar cuidado com Irene. Antônio e seus capangas são surpreendidos por Marino que dá voz de prisão a ele. Jônatas conta a Graça que Marino reunirá algumas pessoas na delegacia para contar como Ágatha morreu. Gentil visita Angelina na cadeia e promete que não contará a verdade sobre o crime. Aline e Caio comemora a prisão de Antônio, Nathelzinho, Fraga, Anneli e Luíde juntos. Graça se desespera ao perceber que Irene levou Danielzinho. Antônio manda Silvério armar sua fuga na prisão. Vinícius finge estar repentivo a Irene quando ela o surpreende no rio. Vinícius se assusta ao ouvir de Irene que ele e Danielzinho serão sua família. Marino fica sabendo por jurecer que Vinícius está com Irene. Silvério sente medo ao ser ameaçado por Antônio e acaba perdindo ao barão para armar a fuga do cliente. Vinícius aproveita a ausência de Irene e consegue avisar para Marino onde ele e Danielzinho estão. Anneli decide romper com Nathelzinho e fica com Luíde. Marino surpreende Irene na saída do motel e te dá voz de prisão. Irene se nega a entregar Danielzinho. Caio visita Antônio na cadeia e confronta o pai. Passa-se alguns meses e Silvério avisa a Antônio que está tudo organizado para sua fuga. Cristian conversa com Lucinda ainda em coma no dia do seu aniversário.